Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Iniciando hoje mais um vídeo aqui com vocês, vou fazer hoje um pé de moleque, uma receita que meu pai fazia muito no nosso tempo de criança. Esse pé de moleque é feito com rapadura e leite, uma receita bem diferente e tenho certeza que vocês vão gostar aí também e vão querer fazer. Então vamos embora para a nossa receita. Então pessoal, vamos iniciar a nossa receita, vou mostrar para vocês aqui os ingredientes que a gente vai utilizar. Temos aqui um litro de leite, uma rapadura inteira, eu já raspei ela para facilitar. E temos aqui o amendoim, aqui eu tenho quase um quilo de amendoim. Esse pacotinho aqui é 500 gramas, aí eu tinha um outro pacote ali, quase cheio, então é um quilo. E também tenho aqui a folha de bananeira, para na hora que os pés de moleque ficarem prontos, a gente colocar aqui para ficar mais fácil. E quem não tiver a folha de bananeira, pode colocar em tabuleiros também. Pode untar com óleo e colocar. Vou iniciar aqui, gente. Primeiro, torrando o amendoim. A gente vai torrar esse amendoim. Esse vai ser o primeiro passo. Vou colocar aqui tudo nessa panela. Aí, agora só, com muita calma, né, para não queimar, a gente vai fazer esse processo aqui. Meu fogo aqui está devagar. Quase não tem nada, né, gente? Não é, mãe? Cala com a fogo aí, mãe. Não tem, não. Desse jeito aí, nós não vamos terminar de torrar esse amendoim hoje. Aí, gente, a mãe chegou e resolveu o problema aí, ó. E aí, gente, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. E aí, pessoal, amendoim para a gente torrar. A gente vai mexer nele assim sempre. E o ponto dele é quando ele começar a cheirar. Aí, e também, né, também tem outro detalhe, que a casca, ela vai soltando. Quando a casca soltar e tiver mais coradinho, aí a gente já pode retirar do fogo, né? Aqui, ó, gente. Tirei o amendoim do fogo. Ele já está bem torradinho. Já soltando o perfume, né, de amendoim torrado. Aí, agora, eu vou esperar ele esfriar para mim tirar essa casquinha vermelha. Enquanto isso, a gente vai iniciar aqui no fogo a outra etapa, né? Vamos colocar o leite e a rapadura. Quando ela está quente. Aí, colocou o leite. Esse leite já está fervido. Aí, agora, a gente vai colocar agora a rapadura. Vou colocar aqui, gente, nesse leite, uma pitadinha de bicarbonato. Para não cortar o leite. Porque leite e rapadura junto. Mas só uma pontinha, mesmo. Só um pouquinho. E como esse leite já estava fervido, como eu falei para vocês, eu já vou acrescentar a rapadura. Se o de vocês não tiver fervido, eles se deixam ferver primeiro. Para depois colocar. Minha mãe vai me ajudar aqui. Minha mão está limpa, viu, gente? Colocando a mão na rapadura aqui, mas ela está limpa. Vai derramar. Espera aí, espera aí. Vai derramar. Nosso amendoim está aqui esfriando. Agora eu estou. Agora é só misturar bem, deixar derreter. E agora, né, colocar bastante força no fogão e deixar ele engrossar. O ponto para a gente colocar amendoim é quando estiver no ponto de puxa. Mas aí eu vou mostrando para vocês, tudo passo a passo. Está devagar, mãe. Está devagar, mãe? Então, gente, agora eu vou soltar aqui a casca do amendoim. Que agora é só apertar-se na mão e sai tudo. A casca. A rapadura aqui segue no fogo com leite. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um B.O. que deu aqui. E aí vocês tomando cuidado aí para não acontecer isso aí também com vocês. Nós piscamos aqui e olha o que aconteceu. Derramou. E derramou muito, viu? Aqui, ó. Aqui dentro do fogo aqui, ó. Está virando doce aqui dentro do fogo. Está para lá. Aqui também, ó. Tudo que caiu aqui, ó. Aí vocês tomam cuidado aí, viu, gente? Bom que serve de lição. Para mim e para vocês também. Se vocês for fazer, toma cuidado. Não é, mãe? Uma piscada que a gente dá e trenzando. E aí Tchau, tchau. O amendoim aqui, gente, já tá prontinho pra gente colocar lá na rapadura. Que delícia. Coloquei na peneira, aí tirei as casquinhas. Tá aqui prontinho pra gente colocar o nosso doce. Vou comer aqui uns dois aqui. Hum, gostoso. E aqui tá a rapadura e o leite, ó. Vou começar a engrossar. Aqui, pessoal, com a ajuda de mãe, ela vai colocar aqui na vasilinha com água fria. Faz pouquinho, mãe. Pão duragem é essa? Você vai jogar fora? Como é que é isso aí? Isso dá uma puxa gostosa. Não é nada. Eita. Será por favor? Tá bom? Mas tá mola ainda. Gente, vai fazendo o teste assim, gente. Só que mãe colocou tampão aqui. Derreteu, né? Não é bonito. Tem que pôr mais? Não, tá bom. Mas aí tem que fazer uma bolinha. Não tá no ponto ainda. Derreteu na vazia. Na água, né? Vamos aguardar mais um pouco. Vamos fazer outro teste aqui agora, pessoal. Joguei aquela água fora. Coloquei outra água. Tem que ser em temperatura ambiente. Não pode ser gelada. É só fria mesmo. Aí, mãe, vai colocar aqui. Agora a gente vai olhar aqui pra ver se... Ó, mãe. Quase bom, viu? De vergonha. Olha aí, ó. Tá bom, tá? Tá bom, tá bom. Só que tá assim, ó. Puxa mais molinha essa, né? Não sei, Mariana. Eu nunca vi esse doce. Esse doce não pode ser... Esse... Nunca viu esse doce? É realista, né? Mas eu nunca vi. Esse é o que eu tenho lá. Hum, gente, mas é gostoso, viu? E o mesmo? Não, não sei. Hum, delícia. Porque essa receita, gente, é de pai. Ele que fazia pra gente... Quando a gente era criança, ele fazia muito. Ele ia fazer e ia só alegria, né? Um monte de menino perto dele esperando o doce ficar pronto. Olha aqui pra você ver. Que delícia. Hum, tá gostoso, gente. Provei aqui agora. E isso que não colocou ainda o amendoim dentro. Imagina a hora que colocar. O tanto que esse trem vai ficar bom. Você não pensa, né? Vou ter que puxar minha orelha aqui, gente. Porque eu coloquei só um pouquinho de alho, ó. De água. Quer dizer que não tem água. A gente vai poder. Aí ela disse que, perguntando se não tem água na torneira. Um pouquinho, né? Você tá comendo muito. Onde é mais? Oxe! Pão duraz. Agora tá bom, viu? Mas deu uma puxa mais durinha, ó. Não pode ser. Tá bem firme. Agora eu vou colocar... É... Agora é o momento mais importante. Vamos colocar agora o amendoim. Agora, pessoal, a gente vai colocar o amendoim. Marinho, tô com a mão só. E agora, gente, que colocamos o amendoim. Agora o segredo do pé de moleque ficar bom, né? O pé de moleque feito com rapadura. Pode mexer. Agora é bater isso aqui, ó. Então, mamãe, segura o pessoal aqui. Porque eu agora vou ter que bater isso aqui bem... Oxe, Marinho, quase que eu vou jogar a panela lá na manchinha. Aqui, ó, pessoal. O segredo agora é bater isso aqui, ó. Aí tem que ter muque. Agora com pano, que eu só posso... Não pode molhar aqui, que essa panela tá quente pra caramba. Hum, caro um pouquinho de duelo. Hum, caro um pouquinho de duelo. Vamos lá. Pessoal, esse momento agora é o momento que a gente tem que andar bem rápido. Aqui eu bati, ó, já começou a endurecer, tem que bater bem, viu? Esse aqui é bom você pedir o auxílio de alguém que seja bastante forte pra poder ajudar vocês, porque eu cheguei a ficar cansada aqui, eu e mãe, nós juntamos as duas aqui e tivemos que bater muito. Tem que bater até ficar assim, ó, começando já endurecer. E ele fica bem mais clarinho também depois que a gente bate. Esse é o segredo do doce, viu? Pra ficar um doce bem macio, bem gostoso, tem que fazer isso. E agora é só colocando aqui na folha de bananeira, tem que ser mais rápido, né? Que eu tô com muita lerdeza, porque senão ele vai endurecer tudo na panela. Essas folhas de bananeira aqui não tá muito bonita não, viu gente? É que nós achou, né? É, foi as que a gente conseguiu. E agora é só fazer isso aqui mesmo, ó. Com mais agilidade, né? Se você tiver mais agilidade que eu. É um doce que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Pra não perder o ponto. Pra não perder o ponto do amendoim quando a gente for torrar. A rapadura também, né? Ter cuidado pra não derramar. Quando estiver fervendo. E esse é o momento, né? Que coloca o amendoim. Tem que tomar muito cuidado com isso. Aí eu mostrei pra vocês aí direitinho como que é, né? Enquanto faz a puxa. Aí você já tira do fogo, joga o amendoim dentro e bate bem batido. E quando começar a ficar durinho, branquinho, né? Mais clarinho. É como se estivesse açucarando, né, mãe? Acho que quase como se estivesse açucarando. Vou deixar açucarando, não. Se açucarando, ele já endurece demais. É, se ele chegar a açucarar na panela... Mostra a beira. Pode esquecer, gente. Aqui, ó. Na beira aqui, ó. Ele já tá... Tudo grudado. Ele já tá secando aqui na panela. No cantinho. Cheguei a ficar cansada. Então, pessoal, nossos pés de moleque ficaram prontos. Ainda tá quente, mas já... Já tá soltando a folha, ó. O bom da folha de bananeiro é isso, ó. Ele solta bem mais fácil. E aí o segredo, né, no final, que eu almocei pra vocês, é bater bem pra o doce ficar bem macio. Senão vai ficar um doce muito duro, né? Porque a rapadura, ela é dura. Né? O nome já diz, rapadura. Então, a gente coloca o leite, né? E depois tem esse detalhe, né? Que a gente bate ele bastante. E aí vai ficar um doce mais macio. E mais agradável, né? Pra mastigar. Bora provar agora. Ele tá meio morda. Olha que delícia. Então, mãe, vim provar também, que a senhora ajudou a fazer. Sem a ajuda da minha mãe, não ia sair esse doce. Meu papo, a Duda. Ah, a Duda. A Duda não pode. Duda tá de dieta. Bom demais, né, gente? Muito gostoso. Certo, pessoal? Estão aqui os nossos pés de moleque. A nossa receita está finalizada. Ficaram muito bonitas. Bonitas estão os nossos pés de moleque. Essa receita é a receita do meu pai, né? Passada de mãe pra pai pra filho, né? De gerações, de gerações. Que a família dele também fazia. E eu também aprendi a fazer com ele. E fiz pra mostrar pra vocês. E façam também agora, nesse período junino, né? A gente vai abrir com chave de ouro o mês de junho. Fazendo comidas típicas, né? Dessa época. E aí eu resolvi fazer essa receita pra gente começar. A receita do pé de moleque. Beleza? Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixa aquele like bem bacana. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. E ativem o sininho. Beleza? Tchau, tchau. E até a próxima, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto